Nossa, esse bagulho é realmente viciante, meu. Caramba, meu. Primeiro não gostei agora. Nossa, próximo, próximo. Então vamos fazer isso aqui. Train. Só, o que a gente precisa fazer? Então, a gente tem uma frase aqui e a gente precisa inverter todas as palavras com mais que cinco caracteres. E depois, aqui, retornar isso. Primeiro a gente precisa de uma lista de palavras. Como a gente faz isso? Split, ok? Perfeito. Então a gente já tem isso. Agora a gente pode fazer listcompre... Por isso eu falo para você. Aprenda listcomprehension. Esse é Python. Tipo, quase todo vídeo agora que a gente usou, meu. Desse site. Bom, agora é basicamente bem simples esse negócio. Olha, a gente faz assim. Listcomprehension, x for x. Só ele não faz nada ainda, mas agora a gente pode trabalhar com cada elemento, né? Então a gente vai colocar aqui, de novo, if, else. Na listcomprehension. Eu tenho uma aula, eu vou falar de novo. Explico tudo. Eu vou colocar lá em link em cima. Então a gente vai colocar reversed if len x é maior ou igual 5, else x. Bom, agora você está vendo aqui, a gente tem esse generator. Com esse negócio a gente não pode fazer nada, mas a gente pode converter em uma lista. Agora está bem melhor. E agora, já que a gente tem uma lista, a gente pode também colocar um join. Para juntar todas as letras. Para juntar todas as letras. E agora, já que a gente pode colocar mais de uma linha agora. Muito bem. Temos isso também. Ótimo. Então já a gente está pronto. E agora a gente coloca um join. Join. Com espacinho. eu acho que está certo, vamos testar isso, para tudo claro, isso é mais ou menos como eu explico na aula de Liz Comprende, é mais ou menos assim, vamos colocar aqui, a gente precisa spin word, vamos fazer uma função aqui rapidinho, vamos copiar isso tudo aqui, bom, e agora a gente coloca assim, de novo aqui, return, em uma única linha, perfeito, deixa eu ver se tem talvez uma pegadinha com empty string, vamos dar uma olhada aqui, ah, obviamente eu preciso mudar isso aqui, sentence, text or sentence, aqui, ok, aqui, não está bugando, então vamos testar já, só para você, ótimo né, então vamos testar mais um negócio, test, eba, deu certo, rapidinho foi esse aí, ok, vamos lá, attempt, deu certo, pelo jeito, excellent, submit, ah, ele coloca aqui, esse aqui, esse a gente também poderia ter feito, esse aqui está, esse é até melhor, esse é até melhor, é mais curto aqui, como eles fizeram aqui, esse é mais curto, a gente não precisaria ter feito aqui, assim dá para inverter um string, eu já falei isso em uma aula, mas no momento eu não estava pensando nisso, bom, bom, o que mais a gente tem aqui, ah, mas as respostas são legais aqui, bem legais, está ótimo, interessante também esse aqui, regular expression, mas como eu falei, é mais devagar, regular expression, mais interessante também tem esse negócio, bom, é, esse realmente poderia ter feito melhor aqui, em vez de criar uma lista, em vez de chamar reverse, de simplesmente fazer isso aqui, para inverter, é, esse aqui é tipo, universal, né, esse não é Pythonic, mas é tipo, é, esse você consegue basicamente transferir para qualquer linguagem de programação, né, não é ruim isso, né, e até é bom aprender isso primeiro assim, né, para entender o sistema, né, mas esse é bem mais simples, por exemplo, para transferir para C alguma coisa, né, com certeza, muito bom, muito obrigado por ter assistido essa aula, e a gente vai se ver na próxima, né, tchau, tchau!